É, meus amigos, faz quase um mês que eu não faço isso, literalmente, não tô nem brincando, mano, quase um mês, eu tava basicamente fazendo os cálculos e tá assim, tava perto de bater um mês, tem até um vídeo aí mais recente que eu tinha, né, entrado na minha conta, só que esse vídeo já tinha sido gravado há um tempo, mas, né, hoje eu decidi entrar na minha conta, é, isso aqui que vocês estão vendo é a minha conta principal, né, vocês podem ver ali, ó, pelo nick ali, enfim, e por todas as coisas também, e, cara, você deve estar se perguntando o que é essa roupa aqui, essa roupa é uma roupa bem legal, que eu e o Nicolas, a gente tá fazendo uma loja junto aqui dentro do Bloxfruits, né, na verdade, do Roblox, onde você pode comprar essa skin, vou deixar aí no primeiro comentário fixado, ou na descrição, é, é só aí no meu grupo, né, que lá tem a roupinha, ficou muito bonita, mano, até por causa disso que eu tô usando, na verdade, quem equipou o jogo completo aqui foi o Nicolas, é, o Nicolas, porque, basicamente, quem tá entrando na minha conta, quem tá fazendo as coisas, é o Nicolas, na verdade, ele só tá entrando na minha conta pra usar como girador de fruta, né, porque ele pega, gira a fruta e, ó, pica a mula, mano, ele tá, ele tá só drenando meus gold, tá, Nicolas, inclusive, eu vou cobrar sobre isso, porque meus money tá sumindo, se farmar pra mim, que é bom nada, se duvidar, mano, eu vou entrar pra girar fruta aqui, não vai ter nem pra me girar, ó, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Ah, e veio uma fumaça, bom, mano, já faz aí exatamente quase um mês que eu não entro na minha, mano, peraí, ele não mexeu nas minhas frutas, não, né, tá, leopardo aqui aí, acho que ele não mexeu nada, não, é, faz muito tempo que eu não entro na minha conta, é, pra ser bem honesto, mano, tem algumas coisas que andam me acontecendo, e eu tava bem, e ainda continuo bem desanimado, né, com aqui o Blocks Fruits, né, mano, Bom, pra que todo mundo sabe, né, eu, basicamente, meu canal, ele foi criado, né, ele é um canal focado em Roblox, quando eu comecei ele, eu jogava All Star Tower Defense, né, e a gente foi, com o passar do tempo, mudando pra alguns jogos, eu lembro que eu comecei com All Star, aí depois de um tempo eu comecei a trazer alguns vídeos do Blocks Fruits, aí a gente foi um tempo pro Anime Fighters, e de vez em quando a gente trazia alguns jogos, e eu confesso que chegou, né, naquela fase que eu acho que chega pra todo mundo, Acabou que o Blocks Fruits, ele começou a dar uma enjoada, né, mano, basicamente, eu entrei, só tinha até o segundo mundo, né, eu lembro que a gente ficou um bom tempo ali no segundo mundo e tal, e beleza, é, depois veio o terceiro mundo, que deu uma boa hypada no jogo, e agora tá naquela fase de vir, a próxima atualização, e cara, quando parece que tá pra vir essas coisas, meio que dá uma abaixada em mim, tipo, parece que dá uma deshypada, tá ligado? Então, eu tava um pouco, né, desmotivado, é, eu também tava tendo uma coisa que a maioria dos criadores de conteúdo tem, que é uma coisa chamada Burnout, é, se você não sabe exatamente o que que é isso, é basicamente quando você tá muito sobrecarregado, e você basicamente não consegue pensar em nada, e é basicamente isso, eu não conseguia, é, me encaixar, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia arrumar vontade pra poder trazer vídeo pra vocês de Blocks Fruits, e eu não queria simplesmente pegar e trazer qualquer tipo de coisa, é, obviamente que eu tô tentando voltar aos poucos, mas não é fácil, tá, é uma, uma coisa um pouco complicada, e eu senti que eu deveria trazer esse vídeo pra vocês, né, e até pra mim era uma coisa meio que difícil, é, pra vocês terem noção de entrar na minha conta, né, aonde basicamente, é, eu não, eu não, eu não conseguia, tipo, tinha um bloqueio muito grande, eu entrar, mano, eu não conseguia olhar pra minha conta do Blocks Fruits, tipo, parece até brincadeira, mas é verdade, tipo, eu tava nesse burnout, e isso tava me pesando muito, eu não tava conseguindo encontrar ideias, eu não tava, tipo, não, mano, eu tava num esgotamento muito grande, e eu acabei dando uma pausa, e, tipo assim, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu realmente não quero deixar isso acontecer, né, até porque, tipo, eu gosto muito do Blocks Fruits, é, é um dos jogos que eu mais gosto, eu tinha muitos projetos, e ainda tenho, né, algumas coisas ainda que eu quero fazer pra minha conta, que eu quero me preparar, é, que eu preciso fazer, que eu vou fazer, é, a gente tinha vários projetos, várias coisas, né, é, inclusive até algumas coisas que me deixaram um pouco triste, é, tipo, por exemplo, é, o Ripindra, ele, é, eu até tentei mandar mensagem pra ele, ele liberou algumas coisas pra alguns outros youtubers, e pra, tipo, pra outras pessoas não, enfim, é, não sei qual que é o critério que ele usa pra poder fazer isso, mas eu praticamente mando mensagem pra ele, é, a cada dois dias, assim, pra também não ser um negócio meio chato, né, mas ele não me responde, então, assim, a gente fica meio que, né, esperançoso aí, quem sabe, um dia, ele não responde a gente pra gente poder criar conteúdos, se a gente tivesse uma liberdade muito maior aqui dentro do Blocks Fruits, né, é, que dizem que prometeram que vai ter na próxima atualização, e espero que eles coloquem a gente, né, mano, porque, né, e isso iria ajudar muito, porque a gente poderia criar e fazer muito mais coisas que, tipo, é, que facilitaria pra gente, porque, tipo, eu basicamente, eu tenho tudo na minha conta, né, tipo, minha conta, ela é uma conta muito forte, é, em questão de itens, de coisas, é, onde eu tenho várias frutas permanentes, é, então, eu queria muito, né, conseguir isso daí, e, basicamente, não sei, se vai rolar, espero que role, é, enfim, e são algumas coisas dessas, tipo, que vão meio que deixando a gente, é, nossa, tô com, pera, tô com o hack vermelho, tô só no, mano, eu tô falando, cara, o Nicolas tá, tipo, usando minha conta aqui, do, ele tirou a espada, ô, menininho, ô, menininho, bom, ainda tem muita coisa que eu quero fazer na minha conta, e eu provavelmente vou voltar, e, cara, eu queria saber, também, se vocês querem que eu traga vídeo de outras coisas, de outros jogos, né, porque, tipo, assim, acaba que o pessoal, tipo, fala, ah, não, traz vídeo de outra coisa aí, tal, que não sei o que, só que aí a gente pega, traz vídeo de outros jogos, acaba que o pessoal não assiste, acaba que o pessoal, tipo, porque o pessoal tá aqui, realmente, pra poder assistir sobre o Blocks Fruits, né, é, então, assim, é, eu tô meio que naquela, de, de, tipo, deu todo esse desgaste em mim, eu não tava conseguindo entrar na minha conta, e eu precisava dizer isso pra vocês, né, o porquê que eu, basicamente, fiquei todo esse tempo parado, é, eu até tinha alguns vídeos upados no canal, só que, tipo, mano, eu upava até, tipo, sem, né, eu não queria soltar, porque, às vezes, tipo, eu ia soltar, ia ficar sem postar, enfim, mas eu acho que agora eu tô melhor, é, eu já acho que eu já consigo voltar e, realmente, produzir os conteúdos da maneira que tem que ser, é, a gente tá tentando, e eu acredito que a gente vai conseguir, eu espero muito poder contar com o apoio de vocês, é, literalmente, é um vídeo que eu não costumo muito trazer, mas eu senti na necessidade de poder trazer pra vocês, é, a série, é, sem Robux, lá, ela vai voltar, né, vou voltar com, com o nosso maninho Lan, né, vamos ver aí se ele tá embrasado, porque o Lan também, o Lan também, ele deu uma desanimadinha aí com o Roblox, né, mas eu tenho algumas ideias, alguns desafios meio malucos, né, que o Nicolas, a gente meio que já tá bolando junto pra poder tá fazendo, tem muita coisa aqui, é, muita ideia legal, né, que ainda não saiu do papel, mas eu quero fazer com que elas, né, literalmente saiam aí do papel, então, acho que vai ser, acho que vai ser interessante, né, a gente tem que, tem que, né, se desse pra personalizar algumas coisas no Blox Fluid, se a gente tivesse mais, tipo assim, mais liberdade, né, como criador de conteúdo, daria pra gente poder fazer muita coisa, que eu acho que seria bem legal, vamos ver, a próxima atualização tá aí, né, eu vou, obviamente, trazendo mais novidades pra vocês, por enquanto a gente não tem mais nenhuma, é, o que a gente tem, tipo assim, não são coisas muito relevantes, né, é, não sei quanto tempo, mais ou menos, que vai demorar, mas a gente também não pode ficar de braços cruzados esperando, né, de fato, essa nova atualização vim e, assim, é, se não, não rola, bom, mas é isso, né, eu queria também pedir desculpa pra vocês, por causa, né, desse sumiço, prometo pra vocês que, mano, vou tentar ao máximo me empenhar pra que isso não aconteça novamente, e assim, eu quero tentar voltar, vamos ver se a gente consegue, é, voltar com o vídeo, talvez depois a gente volta com, com um de uma coisa, outro de outra, enfim, é, mas a princípio, vai ter vídeo aqui todos os dias às 9 horas, conto com o apoio de vocês, espero que vocês estejam sempre aqui, né, ó, eu nem lembrava que o negócio aqui, pera, eu tô de uma? Ah, eu tô de uma, tá com o despertário aqui, nossa, eu tava viajando, é, outra coisa que a gente tem que fazer, enfim, eu também tô fazendo lives, meu canal de lives tá aí, é, eu pretendo trazer lives de Blocks Fruit, né, ainda não tive tempo, mas eu pretendo trazer lives de Blocks Fruit, então dá uma moral, e é isso, guys, mais uma vez eu quero pedir desculpa pra vocês, prometo que tudo vai voltar ao normal, e mano, logo, logo, Blocks Fruit atualiza, e tá tudo certo.